Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo estarei falando sobre qual o espaçamento para plantar mandioca. Então acompanhe este vídeo e veja todas as informações. E desde já eu te convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais vídeos como este. E agora vamos ao vídeo. Olha pessoal, o espaçamento para o plantio da mandioca vai depender de alguns fatores. Como por exemplo a fertilidade do solo, se o cultivo é para produzir raízes ou ramas. Vai depender também dos tratos culturais e se a colheita vai ser manual ou mecanizada. Aqui no meu caso, por exemplo, eu sempre uso o espaçamento de 80 a 90 centímetros entre as linhas. Olha, de uma linha dessa aqui para essa outra aqui, eu sempre estou deixando o espaçamento médio de 80 a 90 centímetros. E o espaçamento entre um pé de mandioca e outro, na mesma linha, eu sempre estou deixando em uma média de 60 a 70 centímetros. Esse é o espaçamento que eu costumo plantar os meus pés de mandioca aqui. Como a minha colheita não é mecanizada, aí eu posso deixar esse espaçamento menor. Pelas imagens você percebe que esse espaçamento permite a planta ter um bom desenvolvimento. Normalmente aqui eu estou colhendo produtos com boa qualidade. Inclusive, no canal, nós temos outros vídeos com diversas dicas sobre o cultivo da mandioca. Vale muito a pena você conferir esses vídeos. Eu vou deixar um card no canto superior deste vídeo e na descrição também, com o link que vai direto para o vídeo que mostra dicas de cultivo no plantio da mandioca. Vale muito a pena você conferir. Aqui você observa como esses pés de mandioca estão se desenvolvendo bem, olha. Já estão bem crescidos. Aqui nós já estamos próximos a colher. Aqui é uma área pequena de plantio, mas o período da colheita já está bem próximo. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima.